A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater sobre a ótica do turismo de base comunitária, os direitos dos povos e comunidades tradicionais e os direitos da natureza na perspectiva de realização do sétimo coloquio internacional de povos e comunidades tradicionais. Em votação, o requerimento, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Indagos, deputados, deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Terceira fase, primeira fase, terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a frente da Gastronomia Mineira, pela celebração dos seus dez anos de fundação. Convidamos para assumir o local na mesa, por gentileza. Não cabem todos aqui. Primeiramente, Edson Puiati, coordenador da Frente Gastronomia Mineira. FGM, diretor de hospitalidade e gastronomia do Serviço Nacional de Apresidade Comercial, SENAC. Tatiana Daniela Moura Garcia, coordenadora estadual de turismo rural e artesanato EMATER, de Minas Gerais, representando Otávio Martins Maia, diretor-presidente. Simone Pinto Lopes, analista do SEBRAE Minas, especialista em negócio de alimentação e coordenadora estadual do programa Prepara Gastronomia, representando Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH. Fausto Sebastião, vice-presidente de Relações Públicas e Sociais da CDL-BH, representando também Marcelo Silva. Ana Vilas, secretária executiva da Frente da Gastronomia Mineira e coordenadora da Frente da Gastronomia, Vetor Norte. Ricardo Rodrigues, diretor do Restaurante Marinha das Tranças e ex-coordenador da Frente da Gastronomia Mineira. Peterson Tonini, diretor do Restaurante Marinha das Tranças e ex-coordenador da Frente da Gastronomia Mineira. O Peterson, desculpe, Tonini, superintendente de Políticas do Turismo e Gastronomia da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Tereza Augusta Lemos, presidente da Federação das Instâncias de Governança Regionais de Minas Gerais, a FECITUR. E Marcelo Vanderlei, secretário executivo da Frente da Gastronomia Mineira. Também aqui destacamos as presenças a Carla Delfim, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Provoção, Organização e Montagem de Feiras e Congresso e Eventos de Minas Gerais, Vicente Maia do Prado, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais e Mora Assunção e Embaixador da Estrada Real. Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Muito obrigado. Josiane Miriam de Souza, representando Leone de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo. Pode ocupar o lugar aqui na mesa, por favor. Josiane Miriam. Quer chamar o que está acima também? Cadê? Está aqui? Carla Alessandra Rocha de Queiroz, presidenta da Associação Brasileira de Bários e Restaurantes, seccional Minas Gerais, Abrazel. Gentileza. Chefe de cozinha também, estabanado de vez em quando. Molhou todo mundo aqui, faz parte. Chefe de cozinha também, de vez em quando, derruba as coisas aqui. É, Punhati. Qual o chefe de cozinha que não derruba as coisas, não é, Punhati? Bem, considerações iniciais, a qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passa a tecer as minhas considerações iniciais. Já está aqui a lista dos convidados. Dez anos da Frente da Gastronomia. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. É com muita honra e satisfação que esta comissão vem congratular a Frente da Gastronomia Mineira pelos seus dez anos de fundação. Esta singela homenagem é extensiva a todos os seus membros e colaboradores, fazedores da nossa cultura gastronômica, que identifica a nossa mineralidade, digo, nossa frente da gastronomia. Porque me sinto aqui um membro dessa entidade tão valiosa para quem defende os valores históricos que carregam nossos sabores e nossa cultura. Como presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, temos buscado a valorização da gastronomia com reflexo do nosso turismo diante o potencial do setor para o desenvolvimento econômico. Valorizar as riquezas da imensidão cultural de modo de fazer os sabores da cozinha mineira e produtos genuínos de cada cidade ou região é uma missão que não se encerra considerando a criatividade e a capacidade do povo mineiro de criar e recriar. Sei que aqui estão os mais experientes e dedicados chefes e produtores de toda a cadeia produtiva gastronômica, especialistas na arte de cozinhar e servir o melhor sabor e a melhor história. Quero aqui agradecer a todos os membros da Frente da Gastronomia Mineira em nome do seu coordenador, nosso amigo chefe Edson Puiati, por sempre contribuir aí, chefe, com a nossa comissão em sugerir pautas valiosas para a gastronomia e propor ideias que contribuem para o setor. Exemplo disso, vou citar algumas proposições que realizamos com a inspiração da Frente. Projeto de Lei 3796-2022 reconhece como de relevante interesse cultural o modo de fazer doce no tacho de cobre. Projeto que está pronto para aprovação no plenário, fruto de uma audiência pública realizada a pedido da Frente aqui nessa Assembleia. A Lei 24.090-2023, que inclui a gastronomia no rol de permissão de publicidades institucionais fora do Estado, vem permitindo que o Estado possa custear propagandas dos produtos da gastronomia mineira em outros países, em outros estados, o que antes não era permitido. A Lei nº 24.668-2024, que criou a Semana de Internacionalização de Minas Gerais, que permitirá a realização de eventos para a divulgação de nossos produtos e destinos para outros países e intercâmbio de experiências comerciais. A emenda que realizamos ao Projeto de Lei 2976-2021, que trata a Lei do Decentra Cultura, permitirá a criação do Plano de Gestão de Resíduos nos eventos culturais e gastronômicos. Recentemente, aprovamos a nossa lei que permitiu a elevação... Nossa, não. Foi a lei apresentada aqui. Recentemente, aprovamos a lei que permitiu a elevação do ICMS e do turismo, que influenciará na cadeia produtiva da gastronomia. Diversas audiências públicas que realizamos com a presença de representantes da Frente elevaram o debate diante o conhecimento ali demonstrado que colaborou com todos os temas, dentre eles, a audiência pública da cachaça, café, doce, queijo, cervejas artesanais, pautas do turismo, dentre outros. Recentemente, o Governo do Estado propôs o Projeto de Lei 1782-2023, que agilizará o registro da cachaça mineira, fruto do resultado dos debates das audiências públicas que aqui realizamos com a presença e participação da Frente e também dos produtores. Por isso, rendemos toda a homenagem à Frente da Gastronomia Mineira pelo trabalho e dedicação desempenhado ao longo dessa década e por todo o significado para o nosso Estado e para a comissão que represento nessa Casa Legislativa. Gratidão a todos vocês, que engrandece cada vez mais a nossa história. Elevo ainda meus agradecimentos aos membros da Frente e convidados aqui presentes, que representam tão bem nossa gastronomia de Minas Gerais para o mundo, pois todos nós conhecemos a dedicação e talento para a valorização da cozinha mineira. A todos gostaria de ratificar a disposição dessa comissão parlamentar para sempre contribuir com as suas atividades de fortalecimento da gastronomia, relevando potenciais de toda a cadeia produtiva, elevando ainda mais o conceito não só desse Estado como a melhor gastronomia do país, assim como contribuindo para a atração de mais investimentos e renda para as nossas Minas Gerais. Nessa oportunidade, assistiremos um vídeo em homenagem aos 10 anos da Frente da Gastronomia Mineira, que vai passar aqui, aqui e também aí nas telas. Por favor, pode soltar o vídeo, por gentileza. Em um Estado rico em tradição culinária, surge a necessidade de unir esforços, defender e promover a gastronomia mineira. Assim, em 14 de maio de 2014, nasce a Frente da Gastronomia Mineira, um fórum participativo que conecta iniciativas em toda Minas Gerais. Sem personalidade jurídica, mas com uma rede poderosa, a Frente da Gastronomia Mineira une instituições públicas, privadas e do terceiro setor, formadores de opinião, empreendedores, profissionais e pesquisadores, todos apaixonados pela culinária mineira. Sua estrutura, liderada pelo coordenador Edson Puyatti e membros da Secretaria Executiva, desempenham um papel importante no desenvolvimento deste movimento. Desde 2014, a Frente da Gastronomia Mineira tem trabalhado incansavelmente para fortalecer o setor. Já foram realizadas mais de 100 reuniões ordinárias, participação em inúmeros eventos e festivais gastronômicos em todo o Estado e muitas contribuições com a Assembleia Legislativa, em especial com esta comissão. A Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia parabeniza e congratula a Frente da Gastronomia Mineira pelos 10 anos de história, defendendo e promovendo o sabor e as tradições de Minas Gerais. Muito bem. Bem, gente, neste momento, nós vamos passar agora a entrega do diploma referente ao voto e congratulações com a Frente Mineira da Gastronomia Mineira. A gente gostaria de descer ali para entregar esse diploma para você. Depois nós vamos começar aqui os nossos debates e a participação dos nossos convidados aqui que terão aí algum tempo para poder falar. Daqui a pouco você quer falar? Daqui a pouquinho? Está bom. Nós vamos só entregar aí para depois a gente entrar nos debates. Puiati, recebo, então, esse voto e congratulações é muito singelo, mas muito significativo. Por tudo que vocês representam para Minas Gerais, nessa luta incansável, eu acho que essa comissão ajudou e muito a dar uma alavancada em todo esse projeto de gastronomia, de turismo, tudo o que vocês fazem aqui, vocês podem continuar contando conosco. Muito obrigado por tudo, a toda a sua equipe, a todos aqueles aí que estão frente à gastronomia de Minas Gerais. Eu agradeço muito. Voto de congratulações à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo o requerimento da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, a pedido do seu presidente, deputado Mauro Tramonte, congratula-se com a Frente da Gastronomia Mineira pelos 10 anos de sua fundação. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 14 de maio de 2024. Deputado Tadeu Martins Leite, que é o nosso presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro o secretário. É isso que a gente gostaria de entregar. Gente, isso aqui é fruto de todos nós, membros, que eu também sou membro. A gente tem um período curto na coordenação, mas é um trabalho bacana. E essa subcomissão que se encontra hoje, que é única no Brasil, que representa o turismo e a gastronomia, também tem o dedinho nosso de lutar para que ela se torne permanente. por enquanto, ela ainda é extraordinária, mas a gente quer, viu, deputado, que essa subcomissão se torne permanente, porque a gente tem muita coisa para discutir no turismo e na gastronomia. Muito obrigado. É nosso. Obrigado. 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 Bom, daremos agora sequência, neste momento, passará a parávola aos convidados, pela quantidade de convidados. Nós vamos dar cinco minutos. Eu acho que é o tempo suficiente para que cada um possa dar os seus parabéns, congratular aqui com essa frente maravilhosa aqui, que cada vez mais ocupa o seu espaço. Primeiramente, gostaria de passar a palavra para o nosso deputado, companheiro Bosco, que está aqui na nossa luta, no dia a dia, e acompanhou a gente aqui um tempo nessa comissão extraordinária de gastronomia e entende muito bem qual é o serviço, qual é o trabalho que nós fazemos nessa comissão. Bosco, à sua disposição. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui, inicialmente, cumprimentar o nosso presidente, deputado Mauro Tramonte, que, com muito entusiasmo, com muita eficiência e com muito conhecimento de causa, tem conduzido essa nossa comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Tanto é que, conforme já dito aqui, pelo Edson, é uma comissão que, de fato, já merece muito ser uma comissão permanente nesta casa, e eu acredito que isso acontecerá. quero cumprimentar aqui o Edson e, cumprimentando o Edson aqui, eu cumprimento aqui todos os representantes, todos os segmentos da gastronomia mineira, em especial a frente da gastronomia mineira, e saudar aqui também, com muita satisfação, a presença da nossa secretária de junta de turismo, Josiane Souza, representando aqui neste ato o nosso secretário Leônidas de Oliveira. Bom, eu posso aqui, de forma bastante breve, dizer aos senhores e às senhoras de que, se a gente for imaginar que o turismo de Minas Gerais fosse considerado como um trem, com certeza, a gastronomia é a comitiva e a locomotiva desse trem do turismo. Porque é através da gastronomia mineira que nós temos avançado cada vez mais, sobretudo, na questão do turismo. porque nós sabemos que grande parte dos turistas que saem dos mais diferentes estados de Minas Gerais e, por que não dizer, até do exterior, que vêm a Minas Gerais, mais de 50% vêm em virtude da nossa gastronomia. Porque vêm conhecer e aqueles que já conhecem voltam para poder apreciar a nossa gastronomia. Então, portanto, caro deputado Mauro Tramonte, demais integrantes aqui desta mesa, presentes, é para nós uma satisfação imensa que, principalmente, eu participei já por vários mandatos da Comissão de Cultura e eu sempre digo que a cultura, juntamente com o turismo, com a gastronomia, caminham juntos e é por isso que Minas Gerais está fazendo a diferença. Nós tivemos o advento da pandemia que nos trouxe um susto muito grande. Lamentavelmente, vários segmentos foram prejudicados e, sobretudo, o segmento do turismo, o segmento da cultura. E hoje nós vemos que esse setor, após a pandemia, foi um dos setores que mais cresceu em Minas Gerais e que está crescendo. Então, parabéns a todos os senhores e senhoras que fazem parte da Frente que trabalham realmente para a valorização da gastronomia mineira. Eu tenho certeza que temos aí um horizonte muito grande a ser conquistado ainda através da gastronomia mineira. Quero aqui fazer aqui, Edson, e com a permissão do nosso presidente, Mauro Tramonte, eu que sou lá da cidade do Araxá, quem conhece Araxá e que já foi Araxá pela BR-262, não tem como em Araxá passando pela BR-262 sem parar ali no milhão para apreciar a gastronomia ali de todos os derivados do milho, da pamonha ao mingau. E lá também tem aquele famoso pão com linguiça. Mas um pouco mais adiante, já chegando em luz, não tem como fazer uma parada no barril para apreciar o pão de queijo com pernil. E depois, quase, já passando por Ibiá, já próximo a Araxá, não tem como o Edson parar, deixar de parar no restaurante Carro de Boi, que ali tem a nossa comida tradicional mineira sobre um fogão de lenha. Uma delícia. E aí, chegando em Araxá, obviamente, vai poder comer a sobremesa, que é aquela ambrosia, famosa de Araxá, com os doces famosos de Araxá. Então, eu fico muito feliz, e não é à toa, Tramonte, que a gente está, depois que passamos a frequentar essa casa, já há quatro mandatos, a gente ficou bem mais fofo, um pouco mais pesado, foi exatamente em virtude da nossa gastronomia às margens da nossa BR-2002. Então, nossa gastronomia é, de fato, a melhor gastronomia do Brasil e do mundo. Então, parabéns a vocês que trabalham e o senhor acredita nisso e contem sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bosco. Quer dizer que estamos agora também ao vivo pela TV Assembleia e o Estado inteiro acompanha aqui essa reunião de suma importância a partir de agora. registrar a presença de todos os circuitos aqui presentes. A Jaqueline Anderson da Rota Capitão Serra, muito obrigado pela presença. A Marielle do Circuito das Grutas e o nosso charal Mauro também aí, um abraço, tudo de bom aí. Muito obrigado pela presença de todos, vocês são de suma importância. Passar a palavra agora para o nosso querido chefe Puiati para fazer as suas considerações, ele que colabora e muito com esta comissão, essa comissão extraordinária de turismo e gastronomia, muitas ideias que tiramos daqui, muitas reuniões, muitas audiências, muitas lutas durante esses seis anos que estamos frente aqui na outra legislatura e nessa também, quatro anos lá e mais dois anos aqui à frente da gastronomia mineira sempre junto, nos dando ideias, posicionamentos, que é de suma importância, porque não conseguiríamos fazer se não tivéssemos esse apoio, viu, chefe? Leve o nosso agradecimento a todos porque a sua participação, a participação de sua equipe, todo o pessoal que está aqui que refere-se ao turismo, gastronomia mineira, foi de suma importância para todos os eventos que nós tivemos aqui, inclusive para mudanças e criações de leis. Pois não, as suas ordens. Obrigado. Santíssimo senhor deputado Mauro Tramonte, presidente da subcomissão de turismo e gastronomia, deputado Bosco, do qual eu cumprimento aqui todos os colegas da mesa e a todos vocês também que estão aí nos prestigiando nessa data tão bonita. Só lembrando que, exatamente há dez anos atrás, porque a frente foi constituída exatamente no dia 14 de maio, certinho. Então, assim, está fazendo dez anos mesmo, não estamos comemorando por acaso, hoje está fazendo dez anos. Estamos hoje aqui reunidos para celebrar uma década de dedicação, paixão e realizações significativas. Há exatos dez anos, nasci à frente da gastronomia mineira, uma iniciativa ousada e visionária que tinha como propósito unir esforços em prol da defesa, preservação e promoção da rica herança culinária do nosso amado Estado de Minas. Desde o seu surgimento, a frente da gastronomia mineira tem sido um farol de esperança e um catalisador de mudanças positivas. Através de um trabalho incansável e colaborativo, ela também conseguiu conectar pessoas, organizações e instituições em uma jornada compartilhada rumo à valorização e difusão da nossa gastronomia, que é única. Ao longo desses anos, testemunhamos a evolução e a expansão da frente em todos os segmentos, sejam eles na construção de política pública, junto ao governo do Estado, na construção do dossiê para a candidatura de Belo Horizonte como cidade criativa da gastronomia e continua se estendendo por todo o território mineiro, promovendo encontros, trocas de experiências e disseminação de boas práticas em diversos municípios e regiões do Estado. Esse movimento descentralizado é a prova viva do compromisso e da determinação de todos os envolvidos em preservar e enaltecer a cultura alimentar de Minas Gerais. Nesse momento, gostaria de expressar também minha sincera gratidão a todos os membros, parceiros e colaboradores que têm contribuído para o sucesso dessas jornadas. Alguns parceiros eu gostaria de citar, porque eles já estão com a gente desde o início, como as IGRs que agora, de fato, entraram permanentemente através até da FaceTour. A TT está aqui nos representando muito bem. As instâncias de governanças regionais, que eu gosto cariosamente ainda de continuar chamando de circuitos turísticos, que acho que é mais comercial. A Brasel, incansável a Brasel também, que luta o tempo inteiro pela gastronomia, pelos chefes, pelos bares que nós também temos para o Estado afora. O Sebrae, que sempre foi um parceiro enorme com a gente também. Estamos, inclusive, finalizando o planejamento estratégico 24, 26, 27. A Federação do Comércio, através do Sesc e Senac, sempre foram parceiros desde a sua instituição. A Emater, que não poderia ficar de fora também como uma instituição que aproxima os produtores da cozinha. a gente acredita, enquanto frente da gastronomia, que a cozinha não é sozinha, ela depende de uma matéria-prima que vem do campo. Então, a Emater tem um papel fundamental, e já fizemos grandes parcerias juntamente com a Emater. A própria Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, que também sempre se fez presente em ouvir a frente da gastronomia. os vários municípios do Estado, faculdades, escolas de gastronomia, CDL, Instituto Eduardo Frieiro, a UMAMI, Fartura, que é um projeto também fantástico, a gente tem de festival que está sempre com a gente, o Primeiro Plano Comunicação, a FECITUR, a Revista Viva Grande BH, a Belo Tour, que incansavelmente faz parte, inclusive, também da nossa Secretaria Executiva, O Projeto Aproxima e tantos outros parceiros, pessoas físicas e empresários, cozinheiros, cozinheiras, chefes e todo o trade da gastronomia mineira. Cada um de vocês desempenha um papel fundamental nessa jornada, contribuindo com seu conhecimento, paixão e dedicação para o fortalecimento e a promoção da gastronomia mineira. Que possamos continuar avançando juntos, guiados pela paixão, pela nossa culinária e pelo compromisso com a nossa história e identidade. que possamos continuar celebrando e preservando esse diamante que é a gastronomia mineira, compartilhando suas delícias e seus segredos com o mundo todo. Nesse momento de celebração, reconhecimento, reafirmamos nosso compromisso com a missão da Frente da Gastronomia Mineira e renovamos nossas energias para os desafios e oportunidades que estão por vir. Que viva a gastronomia mineira, que viva a Frente da Gastronomia Mineira. Muito obrigado. Eu só queria concluir ainda alguma coisa, deputado Bosco e Tramonte. Nessa semana, nós tivemos uma missão de Curitiba, que veio através do Sebrae, não sei se você ia falar, mas já estou dando spoiler. Enfim, veio uma comitiva, umas 15 ou 20 pessoas, 18 pessoas, para conversar, para entender o que a Frente da Gastronomia significa junto a esses entes que a gente falou aqui. E queria deixar claro para vocês que nós estamos em pleno planejamento estratégico. E é uma discussão atrás da outra para saber se a gente vira PJ ou se a gente continua como coletivo. E o que a gente tem chegado à conclusão é, como coletivo, a gente é muito mais forte do que como PJ. Então, é muito importante, pelo menos até agora, a gente está chegando a essa conclusão. Por isso que é muito importante, a gente tem aqui vários grupos de outros grupos de cozinha. Falou que tem gastronomia, a gente está todo mundo junto, de mãos dadas e braços dados. E essa casa aqui é uma casa para a gente trazer as nossas dores, discutir com eles, pedir ajuda, para a gente evoluir e realmente nos tornarmos diferenciados no cenário gastronômico dentro do Estado. E essa comitiva que veio de Curitiba, o deputado, ficou praticamente uma manhã inteira discutindo com toda a secretaria executiva, com todo mundo que faz parte do grupo, para entender como funciona isso. E saíram daqui maravilhados, com muitas anotações e querem voltar mais vezes para entender esse movimento, porque eles perceberam que o que a gente conversou com eles uma manhã inteira lá no Sebrae se reflete nos estabelecimentos que eles visitaram. Eles sabem que nós, mineiros, temos a gastronomia no nosso DNA. E isso é o que a gente tem que preservar. E uma das funções da frente é essa, preservar a nossa cultura alimentar. Marcinho, estou vendo aqui a filha da dona Lucinha com a saudosa chefe. Aliás, eu também tive o privilégio de estar junto com essas matriarcas dona Lucinha, dona Nelsa, da Adete, dona Maria Estélia de Banho Cristo. Eu vivi e cozinhei com essas mulheres. Morram de inveja. Eu sei que os mais novos não tiveram essa oportunidade, mas eu tive. Então, eu posso falar com muito orgulho que eu cozinhei do lado dessas mestras. Muito obrigado, deputados. muito obrigado, Punhati. Que vocês possam achar o melhor caminho, viu? Ou coletivo, ou PJ, mas que continue com esse trabalho maravilhoso aí. Não pode parar de jeito nenhum por tudo que vocês representam. Registrar aqui a presença também da Fernanda do Circuito das Grutas e Mar de Minas e o Marcos André do Circuito Guimarães Rosa. Passaremos a palavra agora Josiane Mílio de Souza, representando o Leônida José de Oliveira, secretário de Estado e Cultura de Turismo. Josiane, muito obrigado pela presença mais uma vez. Sempre que solicitado, a secretaria envia os seus representantes quando o nosso secretário não pode vir. Muito obrigado pelo carinho e também pelo respeito que vocês têm a esse grupo aqui, que eu tenho certeza que o Leônidas respeita muito e o Estado também respeita muito. mas nós precisamos de mais força, mais incentivos e vamos continuar pedindo. Deputado, obrigada pelas palavras. Estou aqui com muita honra e orgulho representando o nosso secretário Leônidas. Quero cumprimentar aqui em preside a mesa, o deputado Maltramonte, também o deputado Bosco, que me fez aqui dar vontade de ir para Araxá para passar em todos esses pontos que ele falou. Inclusive, em alguns deles, eu geralmente paro também quando eu vou ali para a região do Alto Paranaíba. inclusive o barril. O barril não tem como deixar de estar presente. Eu queria cumprimentar com muita alegria as mulheres que estão aqui à mesa e quero citar os nomes da Carla, da Brasel, da Tereza, da Face Tour, que estão representando aqui todas as nossas EGRs e também estão concatenadas com essa pauta de trabalho. para nós da Secult, Poiat, eu quero dizer que é uma enorme alegria poder trabalhar em conjunto com vocês, por isso que o Estado tem alcançado nos últimos meses, nos últimos anos, números tão expressivos. É muito em razão desse trabalho estruturante que vem sendo feito há uma década já pela frente da gastronomia mineira e dentro ali da Secult, quando chega Peterson e logo em seguida a missão de transformar a superintendência de políticas públicas para também a superintendência de políticas públicas de turismo e gastronomia, demonstra o respeito que esse governo tem para com essa pauta. Eu tenho certeza de que essa geração pode ter muito orgulho do que a cozinha mineira, do que a gastronomia mineira faz pela sua própria história e que as próximas gerações vão respeitar muito essa construção que vocês têm feito arduamente. E eu tenho certeza que esses números, quando a gente chega a 34 bilhões de movimentação em 2023 no turismo em Minas Gerais, com a criação de 50 mil empregos, sendo que desses 50 mil empregos, eu quero dizer que no total de 187 são dados do CAGED, do próprio IBGE, 26% estão ligados à economia e da criatividade. E muito dessa empregabilidade tem a ver com o trabalho profissional, humano e verdadeiro que todos os militantes dessa pauta desempenham em nosso Estado. Então, trago a vocês os meus cumprimentos, os cumprimentos do secretário Leônidas, os cumprimentos de toda a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Contem conosco, estamos aqui para continuar fazendo ainda mais pela pauta, pelo turismo de Minas e tenho certeza de que se a gente vai construir algo ainda mais brilhante do que já foi, muito vai se passar por essas pessoas que aqui estão de coração e em plenitude, entregues a um projeto tão bonito que é cultivar o que a gente tem de melhor dentro do Estado de Minas Gerais, que é receber com todo carinho as pessoas e receber prioritariamente pela forma como a gente sabe de oferecer carinho, acolhimento, que é através da nossa cozinha, da nossa gastronomia. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui em homenagem à frente da gastronomia mineira. Nós que agradecemos, eu, querido. Obrigado, Josiane. Queria agradecer aqui também a presença e registrar aqui do Mauro Assunção, embaixador da Estrada Real, Anderson Rocha, coordenador do projeto Rota Capistão Serra, do Hernani, da Comissão Técnica do Carnaval da Secult, também Marcos Valério da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e a querida Maria Ouvira, membro da Bragete, nossa maior incentivadora aí, né, querida e eterna deputada Maria Ouvira. Obrigado pela participação. Gostaria de passar a palavra agora para a Tatiana Daniela, coordenadora estadual do turismo rural e artesanato da EMATER-MG, representando Otávio Martins Maia, diretor-presidente. Cinco minutos. Obrigada, deputado. Boa tarde, deputado Tramonte, deputado Busco, Edson, professor, sempre. É um prazer estar aqui, né, hoje representando a EMATER, não só representando a EMATER, mas também faço parte da Frente da Gastronomia Mineira. Estou há pouco tempo na Secretaria Executiva, mas já entendo perfeitamente o grandioso trabalho da Frente. Falar sobre a gastronomia mineira é falar dos produtores rurais e agricultores familiares que estão no campo produzindo os alimentos de qualidade, desde alimentos in natura, passando pelas águaindústrias, com nossos belos queijos, cachaças, doces e tantos outros. Que venha muito mais comemorações, salvaguardas e possibilidades, tanto para os produtores rurais, para os chefes de cozinhas e os amantes da cozinha mineira. Como o professor Edson mesmo disse, a EMATER está sempre apoiando a todos esses trabalhos. Hoje nós estamos em 810 municípios e é cada dia mais estreitando os laços com tanto a cozinha mineira quanto com a questão do turismo rural. Contem sempre conosco. Parabéns para todos nós que fazemos parte da Frente da Gastronomia Mineira e somos amantes da cozinha mineira. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Isso mostra o quanto que a gente gosta da gastronomia mineira, não é, chefe, Fuiate? Passar a palavra agora para Simone Pinto Lopes, analista da Sebrae Minas, especialista em negócio e alimentação e coordenadora estadual do programa Prepara a Gastronomia, representando Marcelo Souza e Silva e também da CDLBH. Pois não, Simone? Cinco minutos, bem-vindo, muito obrigado. Boa tarde a todos. é com muita satisfação que estou aqui representando o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Marcelo. E falar da frente é me emocionar. Eu represento o SEBRAE nesse fórum que é tão importante para Minas Gerais. E aproveitando essa oportunidade, eu quero cumprimentar a todos da mesa e, em especial, quero cumprimentar uma mulher que representa uma grande força da gastronomia, que é a Carla, que é a primeira presidente mulher da Brasel em Minas Gerais. Então, isso é algo a se comemorar. Então, Carla, parabéns. E dizer que os pequenos negócios de alimentação, e aí estou falando aqui, principalmente dos bares e restaurantes, e aí os pequenos produtores que são atendidos tão bem também pela Imater, e o comércio de forma geral, eles têm um papel muito importante nessa cadeia. E a frente da gastronomia é um movimento de voluntários, instituições, pessoas do terceiro setor que representam o terceiro setor, pessoas físicas que têm interesse na gastronomia, e todas essas pessoas comungam de um mesmo ideal. Então, a frente da gastronomia, ela fala muito sobre paixão pela gastronomia, sobre paixão por fazer isso acontecer, fazer esse movimento acontecer e levar Minas Gerais para todo mundo. Então, o Sebrae, ele apoia a frente da gastronomia desde a sua fundação, com consultorias de gestão estratégica para que o movimento possa ser conduzido, que os voluntários que fazem parte do movimento, possam conduzir as iniciativas de apoio à gastronomia de Minas Gerais. Estamos, nesse ano, com um consultor para terminar, estamos em fase final do nosso planejamento estratégico dessa gestão atual. Então, assim, um grupo muito aguerrido que acredita e que faz acontecer. Então, o Sebrae tem muito orgulho de fazer parte dessa história. Tivemos a grata oportunidade de receber a 14ª plenária na semana passada, lá na sede do Sebrae, durante a realização do Prepara Gastronomia, que foi um evento de inovação e negócios que reuniu 600 pequenos negócios de todo o estado de Minas Gerais, no Sebrae, para falar sobre gastronomia, falar sobre gestão, falar sobre oportunidades de negócios para essa cadeia produtiva. e a Frente da Gastronomia esteve lá como protagonista em todo esse processo. Então, quero dizer que o Sebrae abraça a frente e segue caminhando por muitos e muitos anos e que venham 20, 30 anos, que é um movimento que é referência em todo o Brasil como uma governança que se estruturou, que é voluntária e que tem representatividade para o nosso estado de Minas Gerais. Então, muito obrigada a todos e vida longa à Frente da Gastronomia Mineira. Obrigado, Simone. Já que você falou na Carla, vamos passar a palavra então para a Carla Alessandra Rocha de Queiroz, presidente da Associação Brasileira de Bairros e Restaurantes, Seccional Minas, a Brasel, que foi a primeira presidente, então, da Frente da Gastronomia Mineira. Da Brasel. Da Brasel, né? É, Seccional Minas. É, a primeira da Brasel. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Quanto foi isso? Primeiro de novembro. Primeiro de novembro? É, do ano passado. Do ano passado. Maravilha. Parabéns. Obrigada, obrigada. Pois não, cinco minutos a palavra aí, presidente. Obrigada, deputado. Cumprimento todos à mesa. É um prazer estar aqui, Simone. Muito obrigada. Realmente fazer parte aí dessa... Eu falo que é uma instituição muito masculina, né? E estar à frente hoje é muito gratificante. Defendendo aí as mulheres, fazendo jus aqui. Realmente, existe muitas, mas muitas ainda se escondem, né? E é um prazer muito grande, porque à frente da gastronomia, além dela falar de gastronomia, a gente não pode falar de turismo sem gastronomia, né? E quando a gente fala de gastronomia, a gente fala de bar e restaurante. E quando a gente fala de bar e restaurante, a gente está falando da nossa entidade, da nossa Abrazel. E nós estamos representando aí dez regionais, além da nossa seccional Minas, exatamente para poder fortalecer cada vez mais. E, Puyati, só apenas uma correção, quando você falou dessa missão de Curitiba que esteve aqui, ela partiu da Abrazel, Paraná, e eles ligaram para a gente. Por quê? Porque escutaram muito Belo Horizonte, Minas Gerais, no turismo. E queriam entender o que estava acontecendo, o que estava fazendo de diferente, o que nós aqui estávamos fazendo de diferente. E aí a nossa diretora executiva fez todo o processo, junto com o Sebrae, junto com essas 18 pessoas, e foram três dias, realmente, de uma imersão que eles saíram encantados. E nós também. Foi muito importante, muito lindo tudo o que eles vivenciaram aqui e a força da nossa gastronomia e do conjunto como um todo. Porque o que eles falaram que mais chamou a atenção deles é a união do turismo com a gastronomia. Ninguém fala nada separado. O turismo, a gastronomia, não, é uma junção. Então, parabéns pelos 10 anos. Eu apenas estou dando continuidade a um trabalho que vem sendo aí, porque eu acredito que a Abrazel tenha participado desde o início, com o Ricardo na presidência, com outros presidentes. Então, para mim, é uma honra estar participando, principalmente dessa mesa, e dar continuidade, porque eu também tenho um legado de muita história. E falar de legado e falar de história, não é, Marcinha? A gente se emociona. Então, obrigada, obrigada e vida longa à gastronomia mineira e à frente. Obrigado, Carla. Nós fizemos uma homenagem para você, tempos atrás. Fizemos uma homenagem para você, tempos atrás. Não foi? Foi. Teve aqui na audiência também. Temos. Parabéns. Olha, destacar aqui a presença do Maurício Fleury, vice-presidente da ABS-MG. Márcia Nunes, historiador e representante do restaurante Dona Lucinha. Filha da Dona Lucinha. E também o Marcos Cardoso Júnior, presidente da IGR Montanhas e Fé na Zona da Mata. Sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra agora para o Peterson Menezes. Tonini, superintendente de políticas do turismo e gastronomia da Secretaria de Estado e Cultura do Estado de Minas Gerais. Peterson, mais uma vez, muito obrigado pela presença, que realmente engrandece as nossas audiências. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Mauro, quem eu cumprimento aqui e cumprimento toda a mesa, o deputado Bosco também, Edson Puiati. Puiati é um amigo de mais de 10 anos, não é, chefe? Não vou contar, não, o meu tempo, mas eu fico muito feliz de estar aqui, de estar participando desse momento de homenagem. o que a Frente da Gastronomia Mineira construiu ao longo desses 10 anos. Hoje, eu acredito que está refletido no que a gente colhe sobre a cozinha mineira no país inteiro e internacionalmente. O nosso trabalho de divulgar, de promover a cozinha, ele se torna muito mais fácil quando a gente pensa em todo o terreno que foi preparado pela Frente da Gastronomia Mineira. Então, isso fica muito mais viável para nós e mostrar a cozinha mineira para fora do país e para fora do Estado é um grande desafio para nós e um grande... um processo muito... que traz muita... eu perdi a palavra, mas ele traz muito... para a gente, traz muita... gente? empoderamento, traz também muita satisfação, gente, era satisfação, traz muita satisfação, porque a gente sabe, a Carlinha falou, não existe turismo sem gastronomia, sem alimentação, e a nossa gastronomia, além de ser uma comida maravilhosa, e eu vou ser bairrista, dizer que é a melhor do Brasil e a melhor do mundo, a gente também tem um acolhimento que é fenomenal. E aí eu quero registrar aqui uma fala da Marcinha, Marcinha, o que a gente está fazendo com a cozinha mineira, como você disse, a cozinha mineira sempre esteve ali, como uma panela no fogão de lenha, o que nós estamos fazendo agora é só tirar a tampa dela e deixar que todo o aroma, todo mundo perceba e entenda o poder da nossa cozinha. Então, muito obrigado a todos e desculpe pela perda das palavras. É isso, Petros. Muito obrigado, Petros, representando aqui também o Estado. Passaríamos a palavra agora para o Fausto Sebastião, vice-presidente de Relações Públicas e Sociais da CDL-BH, representando também Marcelo de Souza e Silvio, presidente também da CDL. Pois não? Cinco minutos, as suas horas. Obrigado pelo comparecimento, viu, Fausto? Obrigado. Boa tarde, deputado Mauro, deputado Bosco, toda a mesa, comentando aqui o Poiati, a Carla da Brasel, que também é grande amiga. Enfim, todos aqui somos amigos e todos militamos pela causa. Estou vendo a Marcinha aqui, Marcia, e me lembrando, permita chamar Marcinha, porque você é chamada carinhosamente Marcinha. Nós fomos a um evento agora recentemente, promovido pela Secult, e com apoio da CDL, Sebrae, se não me engano, mas, enfim, em que foi passado um documentário da sua mãe, de Dona Nelsa, do Chapuri, me esqueciam da outra pessoa agora também, que era referência? Maria Estela. Foi um trabalho maravilhoso, brilhante, e isso traz muito orgulho para nós. Aliás, Minas Gerais faz tudo bem feito, não é, Mauro Monte? Convenhamos. O próprio Poiati, que é um artista, que é um mestre, ele faz uma paella, que é uma coisa extraordinária, leva um tempo. Ele judia da gente, assim, com aquele cheiro gostoso, mas fica maravilhosa. Parabéns, e o Poiati? Mas, enfim, trazendo um abraço aqui do nosso querido Marcelo de Souza e Silva. O Marcelo é um grande entusiasta também da culinária mineira. Mas eu queria dizer também, Tramonte, é uma coisa que você já sabe, todos nós sabemos, e eu tenho muito orgulho de falar isso. Nós temos um secretário da Secult, que é um homem extraordinário, que é o Leônidas. É um homem que trabalha com uma fome, com uma paixão, com um amor, que motiva todo mundo. E você falou que é com o barrismo da comida mineira. Não é o barrismo, não, isso é pesquisa. Permita-me dizer, a comida mineira, ela foi eleita, não é, Márcia? A melhor comida do Brasil. E isso merece uma salva de palmas para todos que estão envolvidos nisso. O crescimento do turismo em Minas Gerais é algo de fabuloso. Ele está muito acima do segundo, terceiro lugar, primeiro lugar disparado. É um trabalho coletivo, evidentemente, mas eu atribuo muito também ao trabalho do Leônidas, que é um apaixonado com tudo o que faz. Por favor, leve um abraço para ele. Eu já tive um oportunidade de falar com ele várias vezes. Nós temos sorte de ter um homem dessa competência. Mas, enfim, todo sucesso é feito pelas mãos humanas. Então, nós estamos de parabéns. E aqui nós temos o representante da EMATER. E aqui eu me lembrei da Embrapa. Nós temos aqui dois mineiros, um pelo menos, que eu queria falar muito aqui, já falei de um grande mineiro, que é o Leônidas. É bom que a gente reconheça esse enquanto ele está vivo. e trabalhando muito. Mas também nós tivemos também Alisson Paulinelli, um grande mineiro, um grande brasileiro, que deu grande contribuição para o agronegócio e, por consequência, também. É um grande homem. Não é porque ele morreu, não. Ele morreu até agora recentemente, mas é um homem reconhecido internacionalmente pelo trabalho dele. Você falava, alguém falava de Araxá. Aqui eu sou de Patos de Minas, até das pamonhas, de tanta coisa gostosa, mas tem pamonha também, maravilhosa. Duvido que alguém tenha uma pamonha melhor do que a Patos de Minas. Duvido. Mas a gente lembra, e é bom da gente ficar velho, que a gente tem história. Eu me lembro que a gente era menino, ia de ônibus, dava Patos de Minas com 10 anos, a gente passava naquele cerrado ali, Mauro. A seninha nascida não era ainda. E aquele cerrado que só criava lobeira e tatura, não tinha mais nada. E aquilo ali tinha centenas, centenas, centenas de quilômetros e quilômetros, não produzia absolutamente nada. O Paulo Inelli fez um acordo com o Antônio Luciano na época, e detinha aquilo lá, e trouxe paranaense, japonês e não sei o quê lá. Aquilo não valia nada. Uma bicicleta nova não comprava uns dois, três hectares. Hoje, uma hectare de terra vale 150, 200 mil reais, e é um exemplo de produção todo alto para a Naíba e aquela região toda. Então, Minas Gerais tem esses recordes. Por isso que é bom a gente lembrar das personalidades que compõem tudo isso. Mas eu queria falar aqui, viu, Simone, nós estamos com uma grande responsabilidade. Representar o Marcelo não é fácil, que também dirige o SEBRA e a CDLBH. Mas eu queria aqui falar da minha topada, usando uma expressão interiorana, com o pessoal da frente da Gastronomia Mineira. Eu me lembro que o Ricardo era o presidente da Brasel, não é, Lino? Você também estava lá. E, então, a gente era um anfitrião da frente da Gastronomia Mineira que se reunia, eventualmente, lá na CDL. E aí eu ficava o tempo todo lá, escutando as conversas todas, e comecei a ficar fascinado com isso, de verdade. Era um cara que vinha lá, não sei o quê, e dizia, ah, minha pimenta lá, não sei o quê, e o outro dizia, ah, meu queijo, ah, meus frangos, ah, meu peixe, quer dizer, tudo enquanto é assunto de todas as partes de Minas Gerais, sabe, Massinha? E eu comecei a me encantar com isso, porque eu fui apaixonado com isso. E hoje tem o privilégio na CDLBH, além de cuidar do grupo da moda, do grupo da segurança pública, a gente também tem a grande responsabilidade de cuidar do pessoal da gastronomia. E quanto mais eu me aproximo e entendo da gastronomia, mas eu fico encantado e apaixonado. E para dizer também o seguinte, nós tivemos, no ano passado, e iremos agora em junho de novo, numa parceria SEBRAE-CDLBH, para levar, acho que agora dois ônibus, ano passado foram dois ônibus de pessoas, acho que esse ano também dois ônibus, para levar pessoas no ramo da gastronomia para conhecer a FISPAL. Você conhece, não é, Poiati? Quem é do ramo, uma grande parte das pessoas conhece a FISPAL, que é uma feira simplesmente maravilhosa. Olha que eu conheço de feira, viu? inclusive que se tem, e aí você começa a ter mais contato com o convívio com as pessoas e a gente descobre a paixão e a interesa que há entre o setor. E a gente presencia isso também nos nossos grupos lá na CDL, as trocas, as trocas de experiência. Hoje a gente percebe, mas eu tenho dificuldade de contratar um garçom, tenho dificuldade de contratar uma cozinheira, não é, Poiati? Não está tendo isso? O garçom não quer trabalhar de domingo, não sei. Então a gente tem um grupo de ajuda, já estou encerrando. Não sabia que tinha campainha aqui também, não? Estou encerrando já. A gente tem um grupo de ajuda, viu, Tramonte? E, então, assim, é um grupo que troca bastante experiência, que compartilha e ajuda muito. E, claro, que em Minas nós temos o nosso café, nós temos a nossa pamonha, tem o doce, nós falamos, tem o queijo, tem a cachaça, tem o feijão tropê, tem a Maria das Trãs com o seu frango, com o quiabo, e que é também uma referência, mas é isso, encantado, e nós estamos às ordens da CDL, se quiserem fazer as reuniões lá, Poiati, nós estamos às ordens sempre para acolher o pessoal e a gente tem um carinho muito grande com o pessoal da culinária, que é um pessoal que está pulverizado nos 853 municípios, não é, Massinha? Em tudo em quanto é lugar desse estado, tem gente que faz bem feito. Parabéns. Malto Tramonte, obrigado pelo apoio que você dá ao nosso setor, você está sempre presente, sempre nos ajudando. Muito obrigado. E eu que agradeço, Fausto. Levo o nosso abraço lá ao Marcelo, também é um incansável batalhador aí, viu? Com certeza. A gente já conhece o trabalho dele de muito tempo. Passar agora a palavra para a Ana Villas, secretária executiva da Frente de Gastronomia Mineira e coordenadora da Frente da Gastronomia Vetor Norte. Ana Villas, cinco minutos, pois não, Ana? Bem-vinda, viu? Boa tarde. Muito obrigada, deputado. Boa tarde, boa tarde a todos. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer à Frente por ter nos acolhido desde sempre. E esse coletivo, ele contribui de forma única e valiosa para a cadeia da gastronomia no estado de Minas. Então, eu agradeço a cada um que apoia, orienta e gentilmente trabalha positivamente e voluntariamente para que esse movimento esteja fortificado. Hoje, somos reconhecidos internacionalmente como um estado que possui excelência na gastronomia. Isso é possível, porque um grupo de homens e mulheres idealistas sonharam a criação dessa frente. hoje possuímos uma cadeia com sólidos arranjos produtivos locais que garantem que pequenos produtores consigam, através da gastronomia, movimentar não só a cultura, mas a economia em diversos municípios do estado. Eu aproveito esse momento para reconhecer a importância de todos, inclusive nessa mesa e de todas as entidades envolvidas, de todos os componentes dessa mesa, de trabalhar com essa... São pessoas sempre de bens. Nós trabalhamos com pessoas... As pessoas ligadas à gastronomia estarão sempre... Se você pode estar ligados a elas, você sempre sabe que serão pessoas do bem. Juntos, podemos fazer sempre a diferença. O sonho que moveu aqueles que iniciaram à frente se tornou tão sólido e real que hoje somos homenageados aqui nessa Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Mineiro. A Casa do Povo sempre foi o sustentáculo da história dos nossos saberes culturais e gastronômicos. Viva o povo de Minas, Viva a Frente Mineira da Gastronomia, Nós Somos o Mundo e Nós Somos Minas Gerais. Eu gostaria muito de completar a fala do Puyati, que ele, a Simone e a Carla receberam essa comitiva de Curitiba na semana passada. No último mês, eu e o nosso conselheiro municipal de Belo Horizonte de Gastronomia, representando a Frente de Gastronomia, nosso conselheiro municipal, André, iniciamos um trabalho junto ao Estado de Pernambuco para iniciar lá uma frente como a daqui. Também, como a Carla disse, é um molde seguido, porque eles não conseguem entender o que aconteceu em Belo Horizonte, que a gastronomia daqui tem sido comentada em todas as conversas que acontecem. Então, eu queria dizer que a nossa união está fazendo escola, literalmente, do norte ao sul do país. Então, eu agradeço a todos pelo acolhimento, a Frente, para quem me conhece, sabe que eu entrei por meio dos projetos sociais, eu vim para a frente meio que por acaso, eu achava que era por um acaso, e hoje faz parte da minha vida diariamente. Então, eu agradeço a todos pelo acolhimento, pelo trabalho, pela gentileza e contribuição com esse coletivo que é tão importante para todos nós. E eu faço esse agradecimento em nome do nosso coordenador, que é o nosso comandante. Eu brinco que o Puyati, às vezes, eu gosto de falar que o Puyati é como o comandante de um barco. Se a gente pular, ele vai permanecer lá e vai jogar salva-vidas para todos nós. Então, é por isso que estamos sobrevivendo, porque temos, nesse meio hoje, com o Puyati, tivemos na gestão anterior com o Ricardo, comandantes que sempre nos guardiaram e por isso trabalhamos certos que estaríamos com o respaldo deles. Então, eu agradeço a todos e agradeço ao deputado Mauro Tramonte que nos fez essa tão bela homenagem. Muito obrigado, Ana. Passar a palavra agora à Tereza Augusta, que é a presidenta da Federação das Instâncias de Governança Regionais de Minas Gerais, FECITUR. Pois não, Tereza, bem-vinda. Obrigado pela presença. Cinco minutos. Olá, boa tarde a todos. Meus cumprimentos aqui para o deputado Mauro Tramonte e Bosco. Conhecemos o trabalho deles. Representamos aqui hoje a FECITUR, que representa essas regiões que são divididas o nosso estado. Ele é muito grande. Então, como atrair, como captar esses turistas? Estamos aqui, temos hoje 48 circuitos turísticos muito bem representados aqui, região norte, sul, leste e oeste de Minas Gerais. Por quê? Porque o turista não quer saber muito o que é município, ele não quer saber onde ele está. Ele quer onde dormir, onde comer e o que fazer naquela região. Está aqui nosso colega Breno representando as agências de turismo, está o nosso colega Marcos Valério representando a hotelaria, porque é isso que o turista quer saber, onde dormir, onde dormir e o que fazer bem nas cidades, na região. Então, temos aí a divisão que somos como. Antes de 2008, era exatamente município sozinho tentando alavancar o turismo. O município, a gente sabe que o nosso estado tem 84% dos nossos municípios são menores de 20 mil habitantes. Como alavancar esses municípios? Então, fica aqueles 16% trabalhando sozinho e aqueles outros municípios lá sozinhos. Então, foi uma sacada muito boa. Nós somos, inclusive, referência nacional em termos de aglutinação de municípios. Prefeitos, vizinhos e afins se unem para desenvolver o turismo. Por isso que vocês escutam falar de circuito turístico temáticos. Você vai para as grutas, você quer ir para as malhas, você quer ir para Guimarães Rosa, o que você quer fazer aqui na nossa linda Minas Gerais? Você escolhe o tema e ali você tem vários municípios. E o turista tem rodinha no pé, ele anda 150 km por dia, ele dorme no município, ele vai almoçar no outro município, ele vai passear em uma fazenda de andar de búfala no outro município, e ele vai embora feliz, ele tira foto e experimenta essas delícias gastronômicas. Então, o nosso trabalho, Puiade, aonde você for, vamos juntos, pode contar com os 48 circuitos turísticos atualmente de Minas Gerais, 678 cidades unidas para desenvolver o turismo com o nosso capitão, hoje, a nossa capitã Josiane, à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, e pode contar sempre conosco. a gente está fazendo um conselho empresarial para trabalhar todos esses segmentos e vamos juntos e com a boa gastronomia. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, querida. Destacar aqui a presença nossa também, deputado estadual, Leleco. Sejam bem-vindos. Leleco, depois a gente passa a palavra aí, para você ficar à vontade, vai falar das abelhas para a gente, com certeza, vai dar uma explanação da importância das abelhas aí, que realmente também é bem interessante aí. Vamos passar a palavra, então, para o Ricardo Rodrigues, que é diretor do restaurante Maria das Trânses, ex-coordenador da Frente da Gastronomia Mineira. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela presença. Cinco minutos, à sua disposição. Sim, senhor. Deputado Mauro, Bosco, Leleco, demais amigos da mesa e membros da Frente da Gastronomia. Alguns anos atrás, Mauro, eu fui convidado a essa casa pelo deputado Agostinho Patruso. Aliás, a Frente da Gastronomia nasceu aqui, nas mãos do Agostinho com a Márcia Martini. E eu fui convidado aqui pelo Agostinho com a Márcia e o Eduardo Avelar. E eu não sabia, não, era Arapuca. Eles me chamaram aqui para eu bater um papo, eu vim tomar um café, e aí o Agostinho falou, não, a gente vai para a casa e passar a coordenação da Frente para você. Ah, que bacana, muito bom. Eu estava na presidência da Brasel e sempre gostei muito e a minha vida toda é muito voltada ao coletivo. E nessa reunião, o Agostinho começou a mostrar um negócio que é uma das tônicas da Frente da Gastronomia. Ele sairia candidato à reeleição e ele não se sentia à vontade em estar na frente para isso poder influenciar na campanha dele. Então, ele entregou a coordenação, eu aceitei a coordenação, o desafio, e peguei a Frente da Gastronomia. Tinha muita estruturação, a Márcia trazia isso no peito e, após essa, 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 esse primeiro armadilha que eu caí dele de virar coordenador, nós tivemos vários nomes que ajudaram muito à frente. O Leônidas, que na época de Belotura, ainda Marcos Boffa, colocou uma pasta debaixo do braço e foi rodar a Europa e trouxe a Pampulha patrimônio e virou um gigante que virou hoje na Secult, e qual foi um grande parceiro meu na frente da gastronomia e qual a gente iniciou o trabalho de reconhecimento da nossa cozinha, Mauro, que hoje ela está reconhecida em nível estadual e a gente já está com processo em nível federal. A gente teve o projeto Fartura, a CDL, que era a nossa casa, a gente fazia reunião da frente toda semana, todos os meses dentro da CDL, o Sebrae, que fez o meu primeiro planejamento estratégico e agora está refazendo com você, Poiati, o Instituto Eduardo Friero e a Belotur. Essas entidades e essas pessoas fizeram uma campanha, Mauro, que foi a campanha da Cidade Criativa da Gastronomia, a qual Belo Horizonte entrou na primeira candidatura que nós tentamos e a gente tomou uma chinelada. E aí a gente aprendeu um negócio muito legal. Nós pegamos, ao invés de uma entidade montar um dossiê, nós juntamos um coletivo, Mauro, e que montou um dossiê. Esse dossiê chegou na Unesco, as pessoas abriam o dossiê que foi feito na candidatura de Belo Horizonte para a Cidade Criativa da Gastronomia. Esse dossiê tinha cheiro e sabor. Ele era, ao ler o dossiê, ele tinha cheiro e sabor, mas ele tinha cheiro, sabor e muito amor, porque ele foi feito a várias mãos, sem interesse pessoal, sem olhar o umbigo. Então, a gente conseguiu juntar várias entidades que, em determinados momentos, se sentiam e se enxergavam como concorrentes. Nós colocamos todos eles juntos na mesma mesa e construímos um dossiê que foi na Unesco e trouxe para a gente o nosso título de Cidade Criativa. O SEBRAE fez esse planejamento estratégico com a gente, ao qual a gente agradece muito. E acho que, encerrando, e para poder ter muito claro, o POIAT, nós não podemos ter CNPJ, porque nós somos muito mais fortes. se a gente tiver, a gente cai em um problema que eu tive dentro da minha gestão de pessoas terem interesses próprios em função, dentro da frente da gastronomia e ter interesse próprio. Isso não pode. Então, inclusive, abrir mão de continuar na frente da gastronomia e na coordenação por não concordar com os interesses próprios e esse coletivo é que faz essa força. Então, a gente ser um coletivo é o que traz para a gente a possibilidade de poder bater na porta da Assembleia, da Câmara, da Prefeitura e poder apoiar a gastronomia, a cozinha mineira da forma que a gente apoia. Então, como na época que a gente estava na frente da gastronomia, parabéns à frente da gastronomia. POIAT, obrigado por ter feito essa sucessão e estar fazendo com um brilho fora do comum. Eu não tinha dúvida que na escolha do seu nome eu estaria fazendo o melhor para esse movimento. A todos os membros que me apoiaram enquanto eu estava na coordenação e que continuam com o POIAT. E na época a gente colocou um negócio que era juntos somos mais fortes. Parabéns à cozinha mineira. Obrigado. Obrigado, querido. Quando nós entramos na Assembleia lá em 2019, nós estranhamos que a gente não tinha uma comissão de turismo e gastronomia dentro da Assembleia Legislativa. Eu achava isso um absurdo. Nós fizemos a proposta então na época para o Agostinho, quando você tocou o nome do Agostinho, ele prontamente autorizou a criação dessa Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. E agora na gestão do Tadeu Martins Leite, Tadeuzinho, ele também reativou, ou seja, deixou continuar, fez com que continuasse essa Comissão Extraordinária pela importância que ela tem dentro do Estado de Minas Gerais. Isso graças a toda a equipe de vocês, a toda essa equipe que está aqui de vocês, toda a Frente de Gastronomia, a Brasel, enfim, todos juntos, que é realmente a essa importância. Porque se vocês não estiverem à frente disso, não estivessem à frente disso, essa comissão não existiria. Não teria por que existir. Então, ela só existe pelo trabalho que vocês fazem, pelo retorno que vocês dão e pelo resultado que vocês proporcionam para o Estado de Minas Gerais. Vocês podem ter certeza disso, senão, essa gastronomia aqui, e essa comissão não existiria mais, pessoal, com certeza. Passar a palavra agora para o Marcelo Vanderlei, que é o secretário-executivo da Frente da Gastronomia Mineira. Marcelo, cinco minutos, mais uma vez, bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado, deputado, senhor presidente da nossa mesa, senhor Edson Puiati, a quem representa todos aqui que são membros da Frente da Gastronomia Mineira. E eu acho que todo mundo já falou tudo, não é, gente? Aí ficou um pouco mais difícil aqui agora. E como a gente está aí numa campanha de voltar às raízes, eu acho que a gente tem que sempre lembrar da importância que a Frente tem para o desenvolvimento de toda a cadeia da gastronomia mineira e como que cada um aqui conseguiu contribuir para isso. A Frente é realmente um coletivo muito forte. e, assim, vou falar aqui que eu escutei uma frase muito interessante essa semana, aliás, na semana passada, poucos movimentos duraram o que a Frente da Gastronomia Mineira está durando e com essa força que ela está ali sempre crescendo e com essa volúpia que a Frente tem. Eu gostaria de citar aqui, voltando às raízes e endossando o ilustre Ricardo, sobre a sua construção lá ainda na época do senhor Agostinho Patrus. Eu acho que ele conseguiu ali de forma muito inteligente reunir pessoas e fundar a Frente com todos esses objetivos que estão no nosso regimento interno e eu me lembro e o Anderson vai lembrar bem aqui também de como nós participamos da construção da PL, a famosa PL, deputado, que instituiu e que tornou Minas Gerais o primeiro Estado a ter uma política pública de gastronomia no nosso país. E que, política esta, que os seus termos, as suas escritas, você pode perceber ela no plano de desenvolvimento da gastronomia mineira, que hoje é o nosso plano de desenvolvimento da cozinha mineira com excelentíssimo, com um grande, importante trabalho do governo do Estado. Entendeu? Então, eu queria voltar ali, a minha palavra, voltar um pouco as raízes, lembrar dessa PL, porque, para mim, ela é o centro de tudo o que a Frente transformou, com o apoio de todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão em casa. e parabéns para a Frente da Gastronomia Mineira. E dez anos é muito pouco. A gente vai muito longe com isso. Parabéns, Puiati, parabéns, todo mundo. Muito obrigado. Muito bem, Marcelo, agradecemos pela sua participação e contribuição. E, neste momento, passo a palavra também ao deputado Leleque Pimentel para as suas considerações e participação nessa reunião especial. A nossa saudação de boa tarde a todas, a grande maioria de mulheres, gastronomia feminina, não fiquem com inveja, não. Ele estava dizendo aqui para mim, eu sou historiador, sou de ouro preto, deputado aqui junto com o Bosco, com o nosso querido Tramonte, a gente tem feito essa presença sistemática, reconhecendo aqui o papel de liderança do deputado Mauro Tramonte, que vai além das relações apenas das congratulações de hoje. Claro que nós já viemos também aqui debater sobre a importância da abelha, senão não tem café, não é? Não tem fruta. Por isso que nós entramos com o projeto de lei proibindo a aplicação foliar e enfrentando os agrotóxicos. eu estou vindo agora da CIP Rio Doce. Qual o impacto do crime das mineradoras em duas bacias do São Francisco e a do Rio Doce sobre a gastronomia, a riqueza milenar, porque os povos ancestrais já estavam ali e a gente já cantava junto. A arroz deu cacho, feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Das coisas simples que vocês conseguem trazer para a gastronomia, para o turismo de base, para o impacto na economia, mas mais que isso, para a preservação da segurança alimentar. Comer bem, Lino, não é gourmetizar, é trazer para a mesa o direito da segurança alimentar, nutricional, sustentável. e que com beleza, com sabor, vem muito mais forte para cada um de nós. Então, eu não tenho dúvida que aqui estão os amigos das abelhas. Eu não tenho dúvida que aqui estão os amigos dos pobres. Eu não tenho dúvida que aqui estão os amigos da beleza, os amigos da vida. É por esta razão que, para além da congratulação, nós trazemos também nossa palavra de que nós devemos transformar em políticas públicas de defesa do território, de defesa da biodiversidade, de defesa da vida, toda a luta dessa frente de gastronomia. E vamos parar de gourmetizar a luta bonita e dura que vocês têm. Gourmetizar é bom, mas atender com política pública e com recurso e com respeito a luta que vocês fazem é muito mais importante para o momento. obrigado e estou aqui também de ouvidos e coração atento. Gratidão. Muito bem, deputado Leleco, agradecemos mais uma vez também a sua participação, sempre presente, não só nessa comissão, mas em todos os segmentos aqui da Assembleia Legislativa. Bom, nós já tivemos aqui a participação de todos os convidados que tiveram a oportunidade de fazer uso da palavra, mas eu gostaria aqui, antes de encerrar, consultar, indagar os convidados e convidadas se vocês queiram acrescentar mais alguma coisa. Caro coordenador Edson. Tem tanta gente boa para falar ali, Marcinho. Ah lá, já temos um candidato, por favor, orientá-lo. Obrigado. Esta é uma reunião especial e, normalmente, quando é reunião especiais, a gente tem a participação tão somente dos convidados que compõem a mesa. Isso é regimental pela Assembleia, mas uma reunião tão especial para tratar de um aniversário tão especial da frente de gastronomia de Minas Gerais, nós não poderíamos aqui deixar de quebrar alguma regra, alguma exceção. Tenho certeza absoluta que o presidente tanto da comissão, tanto quanto o presidente da Assembleia também, não vai nos puxar aqui, viu, Leleca as orelhas. Mas, por gentileza, usa aí o microfone e se identifica, por gentileza. apresados deputados, presídio à mesa, os colegas, eu me chamo Antônio Carlos Theodoro, eu sou advogado, sou presidente da ONG SOSB, há 32 anos eu trabalho na área militar de saúde, erros e omissões. E uma coisa que eu fico vendo é o seguinte, trabalhei muito tempo com o Mauran TV e venho acompanhando o trabalho dele, que eu acho excelente, por isso que eu estou aqui e sempre acompanho todo o trabalho do Mauro. E uma das coisas que eu queria pedir a vocês, que eu vejo, como fui conselheiro estadual duas vezes, e vejo que ninguém toma a frente, o que é? É vocês falam em alimentação e esquecem que vocês deveriam, as entidades, nós deveremos fazer com que vossas excelências que são deputados fizessem com que uma lei exigir, exigir, que em todo restaurante, todo bar, tivesse um doce diet, porque as crianças diabéticas, eles não têm acesso a isso. Eu vejo, às vezes, as crianças que vão a um restaurante, os outros estão tomando picolé, sorvete, e não tem um picolé, um sorvete diet. Então, acho que depende de nós fazermos com que eles tenham direitos iguais. Nós temos direitos iguais aqui para homossexuais, temos direitos para tudo, e para uma criança que é diabética, a pessoa não tem, nem o idoso tem direito a isso. Então, é o que eu passo a vocês para fazer essa luta, porque você entra, pode fazer a questão de entrar no restaurante e pedir para vocês verem. Não existe isso. Nós não temos, só falam assim, nós não temos, e a criança, coitada, fica do lado olhando e os outros. Então, uma lei que eles têm que ter, pelo menos, um produto diet ali seja obrigado a ter. Então, é isso que eu queria pedir a vossa excelência para olhar para esse caso. Obrigado. Agradecer ao doutor Antônio Carlos pela participação do senhor e uma sugestão extremamente importante, conversando aqui com o Edson, aqui, o Poate, normalmente os restaurantes oferecem os doces tradicionais e muitas vezes como opção para quem não pode com o doce normal ou uma fruta, nem sempre o doce diet. Então, fica essa sugestão do senhor. Nós vamos aqui, através desta comissão, poder apresentar uma proposta nesse sentido para que, em Minas Gerais, se torne lei. Então, a opção nos nossos restaurantes, enfim, nos hotéis que oferecem as sobremesas de doces, possam oferecer, no mínimo, então, uma opção de doce diet. Muito obrigado mais uma vez, senhor, e o doutor Antônio Carlos por essa sugestão, muito boa sugestão. Muito obrigado. Bom, vamos caminhando, então, para o final, não é, gente? O assunto é tão bom, não é? E uma festa de dez anos, não é? Dá vontade aqui de falar sobre gastronomia aqui, o restante do dia, o restante até a noite. mas quero aqui passar a palavra ao Edson Poiati para que ele possa fazer as suas considerações finais e fechar com chave de ouro esta reunião, esta sessão especial. Bom, pessoal, tem mais a que agradecer, mais uma vez, mostrar para quem chegou um pouco depois o nosso diploma aqui de congratulações. Você está diplomado. Estamos todos diplomados. Eu acho que mais importante do que o reconhecimento dessa casa é o trabalho que a gente já vem fazendo e vamos continuar fazendo. E solicitações como essa, doutor Antônio Carlos, é importante chegar para frente também, que a gente também pode ajudar a trazer isso para a própria Assembleia, para a discussão, para realmente a gente tentar melhorar ainda mais. E hoje, não somente nas questões das sobremesas dietéticas ou para diabéticos, mas a gente tem muitas restrições alimentares, a glúten, uma série de coisas, e pelo menos informativo. É uma luta que eu tenho também enquanto escola, que eu sou professor e sou diretor da escola do Senac, e eu tenho levado isso inclusive internamente e para fora, que mais que ter a opção também hoje é você ter a sinalização dos alergênicos que a gente tem hoje nos alimentos. Hoje a gente tem muitos problemas de alergia, de glúten, de castanhas, eu conheço muitas pessoas assim, que são alergias muito fortes, e a gente precisa, é uma questão de respeito ao outro, a gente que alimenta as pessoas, a gente faz isso com tanto amor, e eu acho que isso é importante, a gente instituir isso como uma regra, como uma preocupação de cuidado mesmo para com o outro, é muito importante e a frente estar aqui para isso também. Então eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês e todos que estão em casa assistindo também, ou que poderão assistir posteriormente, mas acho que é um momento único de agradecer profundamente a todos aqui da mesa, meu amigo Ricardo, Fausto, Sebrae, meu lado direito, Secult, gente, essa equipe toda aqui, todos vocês, nós juntos somos mais fortes, não é, Ricardo? Vamos ser sempre mais fortes e podem ter certeza que o nosso maior desejo é o crescimento turístico e gastronômico, consequentemente, do nosso Estado e envolvendo todas as cadeias. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Edson, pelas considerações finais e o deputado Leleco Pimentel pediu... Eu fiquei com vergonha de cantar. Eu fiquei com vergonha de cantar, então agora eu vou fazer, não é? É porque esta música que eu mencionava aqui, ela é muito importante, é verdade, para vocês saírem daqui também, está proibido de comer queijo, de tomar café aqui, só quem está aqui em cima toma café, se os caros olhando, não é isso? Então a gente canta para vocês saírem daqui com essa troca de saberes e sabores que foi permitida e ela fala isso mesmo, que a gente é... Arroz deu o cacho e o feijão floreou, bilho na palha, coração cheio de amor, arroz deu o cacho e o feijão floreou, bilho na palha, coração cheio de amor, que nosso coração possa evidentemente levar além das boas energias, nossa atitude também no Rio Grande do Sul. A crise do arroz e dos alimentos mostra que a nossa relação com a mãe terra precisa mudar, por isso amar a terra e nela plantar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Obrigado. Bem, Leleco, muito bem lembrado, a nossa solidariedade também, a todo o povo do Rio Grande do Sul realmente estão enfrentando e uma dificuldade extrema jamais enfrentada anteriormente, mas o bom Deus e também com toda solidariedade de todos os brasileiros, se Deus quiser, nós vamos virar essa página e vamos ter um Rio Grande do Sul reconstruído e, sobretudo, puljante, podendo produzir muito arroz, muito trigo para alimentar o Brasil e o mundo inteiro. Bom, eu quero aqui, fazendo aqui as considerações finais, justificar aqui mais uma vez a saída do nosso amigo, presidente dessa comissão, o deputado Mauro Tramonte, que foi chamado ali de forma urgente para participar de uma reunião virtual com o pessoal de Brasília, uma reunião extremamente importante, então, pediu que pudesse aqui justificar novamente e ele que conduz muito bem esta comissão, com certeza, saiu daqui com o coração partido por não ter a oportunidade de ter ficado aqui até o final. Mas, enfim, dizer também, professor Edson, que a Rosiane sabe muito bem disso, recentemente, agora, nós tivemos uma conquista em Minas Gerais que foi a primeira de poder sediar a Copa Mundial de Motobike em Minas Gerais e que foi lá na nossa cidade de Araxá. E, por isso, eu agradeço muito a Secult, o governo do Estado e foi uma luta muito grande para que realmente nós pudéssemos conquistar essa Copa Mundial de Motobike lá em Araxá, que foi um sucesso que aconteceu entre os dias 16 e 21 do mês passado. E nós tivemos lá a oportunidade de receber atletas de mais de 52 países, foram mais de 400 atletas renomados do mundo inteiro. E, graças à organização do evento, graças nós termos em Minas Gerais, lá em Araxá, uma das melhores pistas de motobike do mundo. E, graças à nossa gastronomia, nós conseguimos já deixar garantido a exibição da Copa do Mundo Mundial de Motobike por mais dois anos seguidos, 25 e 26. E eu tive a oportunidade de conversar com os organizadores da Alemanha, da França, que lá estiveram, desde o ano passado e agora, principalmente, num evento lá. E, além de tudo que eles ressaltaram em termos das questões técnicas da cidade, do local, da pista, uma das questões que eles elogiaram demais, mas demais da conta mesmo, foi a nossa gastronomia. Foi a alimentação que eles receberam nos bares, nos hotéis, lá de Araxá e de toda a região. Então, isso demonstra claramente a nobreza da nossa gastronomia só no Brasil, mas no mundo inteiro, já que nós tínhamos lá representantes de três continentes e, repito, de 52 países. Então, estão todos aqui convidados para que o ano que vem possam estar lá presente conosco na próxima Copa do Mundo Mundial de Motonbike em Araxá. E andando de bicicleta, E pedalando. E quem não pedalar, né? Fica na torcida, batendo palmas. Mas, eu queria fazer esse, viu, Josiano, eu não poderia deixar de fazer aqui esse testemunho, que foi, de fato, foi muito interessante isso, porque, realmente, quem estava ali, o pessoal da França, da Alemanha, estavam maravilhados com relação à nossa gastronomia. Mas, quero aqui, mais uma vez, agradecer, em nome desta comissão, em nome da Assembleia Legislativa, a presença de todos os nossos convidados, que representam segmentos importantes aqui em Minas Gerais, que faz, nesse conjunto dessa obra mágica, esta gastronomia que é a melhor do Brasil e do mundo. Então, a todos, nosso muito obrigado, mais uma vez, professor Edson, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados, e do público presente aqui, maravilhoso, um público maravilhoso, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E viva a culinária, viva a frente, a nossa frente de Minas Gerais, a nossa frente da gastronomia de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto